Música Esse carnaval que não acaba nunca Essa alegria que de mim não sai Esse amor que no meu peito explode Esse gosto gostoso de quero mais Essa gente linda que me comove Essa gente suave que me refaz Essa felicidade Esse gosto gostoso de quero mais De quero mais De quero mais Te quero mais Para todo coração obrigado Por todo sorriso que eu vi agradeço Por todo confete que engore por aí Tropecio na serpentina Pelo beijo da colombia obrigado Para todo coração obrigado Para todo coração obrigado Para todo coração obrigado Pelo beijo da colombia obrigado Pelo beijo da colombia obrigado Pelo beijo da colombia obrigado Esse carnaval que não acaba nunca Essa alegria que de mim não sai Esse amor que no meu peito explode Esse gosto gostoso te quero mais Essa gentilidade que me comode Essa luz suave que me repaz Essa felicidade Esse gosto gostoso te quero mais Te quero mais Te quero mais Te quero mais Para todo coração obrigado Por todo sorriso que eu vi agradeço Por todo confete que mude por aí Eu pensei numa serpente lá Pelo beijo da cor e no obrigado Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado